A gente fez amor na madrugada E ela foi embora Me deixando aqui Se você for embora Meu coração chora Meu coração chora Volte e vem pra mim Seu perfume ainda está aqui no meu quarto Na memória Os teus beijos, teus abraços Estou tão só Aqui trancado nesse quarto Sofrendo de amor Pedidamente apaixonado Volte amor Volte amor Porque te amo Volte amor Volte amor Porque te amo A gente fez amor na madrugada E ela foi embora E ela foi embora Me deixando aqui Se você for embora Meu coração chora Meu coração chora Volte e vem pra mim Seu perfume ainda está aqui no meu quarto Na memória Na memória Os teus beijos, teus abraços Estou tão só Aqui trancado nesse quarto Sofrendo de amor Pedidamente apaixonado Volte amor Volte amor Porque te amo Volte amor Volte amor Porque te amo Menina, você tem um jeito que me alucina Com esse jeitinho tão lindo me faz delirar Queria ter o poder igual lá de cima E esses olhinhos tão lindos eu conquistar Você quando passa me olhando na minha rua Desfaço e ligo a TV pra não chorar Eu preciso de carinho Eu preciso de você Sem você eu não consigo Não consigo viver sem você Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus carinhos, sem o seu prazer Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus abraços, sem o seu prazer Eu preciso de carinho Eu preciso de você Eu preciso de você Sem você eu não consigo Não consigo viver sem você Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus carinhos, sem o seu prazer Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus carinhos, sem o seu prazer Amor eu não consigo viver sem você Amor eu preciso te reconquistar Sem o seu amor eu posso até morrer Sem os seus abraços, sem o seu prazer Amor eu preciso te reconquistar Amor eu preciso te reconquistar Hey, Tom Cortes Eu abro a janela e vejo a luz do ar Você é o lindo iluminado e eu a esfriar Trancado nesse quarto escuro, querendo falar Pra lua que eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo Ó lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Música Eu abro a janela e vejo a luz do ar O céu lindo iluminado e eu a esfriar Trancado nesse quarto escuro, querendo falar Música Pra lua que eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo Música Ó lua pra ela vai contar Música Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Sou louco por ela Sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Música 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 Alô, meu amigo Tevones dos Sacados em Palmeirópolis, Tocantins Grande abraço, garoto Música Música Ontem eu vi ela Ontem eu vi ela Sentada no bar Perguntei seu nome Ela disse Marielle, Marielle 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 Música Música E o tempo passou Ficou Ficou só eu e ela Ficou só eu e ela Música Palavra de amor Eu disse só pra ela Eu juro Eu te quero Marielle Eu juro Eu te quero Marielle 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 Música Música Ontem eu vi ela Música Sentada no bar Música Perguntei seu nome Ela disse Marielle 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 Música Ontem eu vi ela Música Sentada no bar Música Música Perguntei seu nome Música Ela disse Marielle 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 Música Música E o tempo passou Ficou só eu e ela Música Música Palavra de amor Música Eu disse só pra ela Eu juro Eu te quero Marielle Eu juro Eu te quero Marielle Música 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 Já tentei de todo jeito te esquecer Mas quando vejo você Eu não consigo Eu que não bebi agora estou bebendo Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Parece castigo Toda vez que eu te vejo está mais linda Então mais a pinga Pra eu beber Se eu bebo por aí é por você Deixa eu beber Minhas cachaça Minhas cachaças Até o povo fala que você Não quer mais viver Mas isso passa Música Música Já tentei de todo jeito te esquecer Mas quando vejo você Eu não consigo Eu que não bebi Eu que não bebi agora estou bebendo Por você estou sofrendo Parece castigo Toda vez que eu te vejo está mais linda Então mais a pinga Pra eu beber Se eu bebo por aí é por você Se eu bebo por aí é por você Deixa eu beber Minhas cachaça Até o povo fala que você Não quer mais viver Mas isso passa Se eu bebo por aí é por você Se eu bebo por aí é por você Se eu bebo por aí é por você Minhas cachaça Até o povo fala que você Não quer mais viver Não quer mais viver Mas isso passa monitoring Música POP Leiton Cortes Amor, por favor, tente me entender Onde eu saí pra beber E acabei perdendo a hora Brigar pode falar o que quiser É seu direito de mulher Mas por favor, não vá embora Caramba, outra vez, tudo errado Mas sou um homem apaixonado Que só sabe te amar Perdão, isso não vai mais acontecer Mesmo que eu saia pra beber Juro não demoro pra voltar Facilita, vai Facilita, vai Lameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É minha vida Facilita, vai Facilita, vai Lameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É minha vida Amor, por favor, tente me entender Quando eu saí pra beber E acabei perdendo a hora Brigar pode falar o que quiser É seu direito de mulher Mas por favor, não vá embora Caramba, outra vez, tudo errado Caramba, outra vez, tudo errado Mas sou um homem apaixonado Que só sabe te amar Perdão, isso não vai mais acontecer Mesmo que eu saia pra beber Juro não demoro pra beber Juro não demoro pra voltar Facilita, vai Facilita, vai Lameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É minha vida Facilita, vai Facilita, vai Lameniza Não posso te perder Não vivo sem você Só você É minha vida Cleiton Cortes Manda abração especial do amigo Valdemir Arcanjo Em Paraná, Tocantins Um abraço pra você, minha joia Esse forrão começa cedo e vai até o sol Muita gente vai dançar Forrão cleito, tá calado Esse forrão não tem segredo É fácil, fácil de dançar Só mexer e rebolar E a morena é quebrar Tem dança de todo jeito Dança surdo e igualado Devagar e acelerado Mildinho e abraçado Na patroa tem um jeito Está tudo liberado Consegui um vale-noite Pra voltar de madrugada Hoje tem bate-coxa Hoje tem rala-rala Hoje tem Cleiton Cortes Pode dançar sem medo Na pista não para O forrão canadá Do cerveja gelada Esse forrão começa cedo e vai até o sol Muita gente vai dançar Forrão cleito, tá calado Esse forrão não tem segredo É fácil, fácil de dançar Só mexer e rebolar E a morena é quebrar Tem dança de todo jeito Dança surdo e igualado Devagar e acelerado Mildinho e abraçado Na patroa dei um jeito Está tudo liberado Consegui um vale-noite Pra voltar de madrugada Hoje tem bate-coxa Hoje tem rala-rala Hoje tem Cleiton Cortes Pode dançar sem medo Na pista não para O forrão canadá De nada, cerveja gelada Cleiton Cortes Pode abraçar seus amigos Em Peixe Tocantins Josnei, Neila e o Treni Moça bota aquela saia E no forró Chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Moça bota aquela saia E no forró Chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito E eu quero ver A moçada venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Joga os braços para o ar Pois chegou a sua vez E eu quero ver A moçada venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Deixa os braços para o ar Pois chegou a sua vez Moça bota aquela saia E no forró Chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Moça bota aquela saia E no forró Chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Moça bota aquela saia E no forró Chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Eu quero ver a moça da venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Joga os braços para o ar Pois chegou a sua vez Eu quero ver a moça da venerar A poeira levantar Avisa logo que eu cheguei Hoje a noite é de azarar Muita gente vai beijar Deixa os braços para o ar Pois chegou a sua vez Moça bota aquela saia E no forró Chega bem cedo Chega bem cedo Chega bem cedo Falando poxa com poxa Pego a moça de jeito Pego de jeito Pego de jeito Leito Cortes Manda alô Zó meu amigo Gilvão Do Alto Posto Xavier em Paraná Alô Sandrinho Moral DS Estúdio Gravando ao vivo Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Animar a moça Leito Cortes Da Tocão Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Animar a moça Leito Cortes Da Tocão Chega pra cá Deu um bolso na princesa Bota a cerveja na mesa Pra espantar a solidão Mulher bonita Sanfoneira Apaixonada Tá tocando rasqueado Vai ser grande animação Quem tá de fora Tá doidinho pra entrar O salão tá animado E quem quiser pode chegar Quem tá de fora Tá doidinho pra entrar O salão tá animado E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Pra animar a moça Da Cleitão Cortes Tá tocando Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Pra animar a moça Da Cleitão Cortes Tá tocando Chega pra cá Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Pra animar a moça Da Cleitão Cortes Da Tocão Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Pra animar a moça Da Cleitão Cortes Da Tocão Chega pra cá Deu um braço na tristeza Bota a cerveja na mesa Pra espantar a solidão Mulher bonita Sanfoneira Apaixonada Tá tocando Rasquear Vai ser grande animação Quem tá de fora Tá doidinho pra entrar O salão tá animado E quem quiser pode chegar Quem tá de fora Tá doidinho pra entrar O salão tá animado E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Pra animar a moça Da Cleitão Cortes Da Tocão Chega pra cá Que o bailão vai começar Vai começar E quem quiser pode chegar Chega pra cá Que o bailão tá começando Pra animar a moça Da Cleitão Cortes Da Tocão Alô Brasil Quero mandar um grande abraço Meu amigo lindo Amar Farias É em Paraná Tocantins Ela sabe que estou De casamento marcado Convites confeccionados Com data e hora marcada Mas ela sabe que estou De casamento marcado O padre foi avisado Mas estou preocupado Com alguém do passado Que existe noite e dia Reviver esse caso Ela me ligou Vamos fazer uma despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Ela sabe que estou De casamento marcado Convites confeccionados Com data e hora marcada Mas ela sabe que estou Mas ela sabe que estou De casamento marcado O padre foi avisado Mas estou preocupado Com alguém do passado Que eu insiste noite e dia Reviver esse caso Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Ela me ligou Vamos fazer a despedida Meu amor Agora estou com medo Estou De uma recaída De amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor Não sei o que fazer Se peço ajuda Buzio Sitarô Pois conheço o jeito dela De fazer amor 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 Buzio Sitarô